Tá chegando a sexta-feira E eu só quero curtição Encontrar a mulherada e arrastar o pé no bailão Convidei os meus amigos pra curtir uma balada Já tá tudo combinado, eu vou pro rei da mulherada Não me importo com dinheiro, porque isso é a solução Tô levando a gelada e o Marco tá na direção Já fizemos a vaquinha pra botar a gasolina Já dá pra descer o morro O morro da vossa velina Tá calhou, ó o Marco velho Tá calhou o pau nesse carrinho Marco velho, tá calhou o pau nesse carrinho Eu confirmei no WhatsApp, a mulherada tá empolgada Tá calhou o pau nesse carrinho, Marco velho Tá calhou o pau nesse carrinho, Marco velho Tá calhou o pau nesse carrinho Se não vai eu vou sozinho Hoje eu vou cair na faca Vamos lá Marco velho, ainda temos que pegar as gurias Mas calma homem, não anda mais que isso Tá chegando a sexta-feira e eu só quero curtição Encontrar a mulherada e arrastar o pé no bailão Convidei os meus amigos pra curtir uma balada Já tá tudo combinado, eu vou pro rei da mulherada Não me importo com dinheiro, porque isso é a solução Tô levando a gelada e o Marco tá na direção Já fizemos a vaquinha pra botar a gasolina Já dá pra descer o morro O morro da vossa velina Tá calhou o pau, Marco velho Tá calhou o pau nesse carrinho, Marco velho Tá calhou o pau nesse carrinho Eu confirmei no Whatsapp A mulherada tá empolgada Tá calhou o pau nesse carrinho, Marco velho Tá calhou o pau nesse carrinho, Marco velho Tá calhou o pau nesse carrinho Se não vai eu vou sozinho Hoje eu vou cair na faca Tá calhou o pau, Marco velho Tá calhou o pau nesse carrinho, Marco velho Tá calhou o pau nesse carrinho Eu confirmei no WhatsApp, a mulherada tá empolgada Taca-lhe o pau nesse carrinho, eu marco o véio Taca-lhe o pau nesse carrinho, eu marco o véio Taca-lhe o pau nesse carrinho, se não vai eu vou sozinho Hoje eu vou cair na fada